Bora, Xero! Bora, Diogo! Bora, Dio Vadinha! Bora, Xero! Bora, Diogo! Bora, Xero! Bora, Xero! Joga, Xero! Joga, Xero! Bora, Xero! Xero, joga mais uma! Xero, joga mais uma! Bora, Xero! Joga mais uma! Bora! Joga de novo! Bora, Diogo! Bora, Xero! Joga de novo! Joga, moleque! Bora, galera, vim tá aí! Diogo! Bora, Diogo! Primeiro, Diogo! Vai, Diogo! Para, Diogo! Agora, Xero tá ganhando, oportunidade! Diogo! Pr oportunidade, tá ganhando! Postura, Xero! Vai, Diogo! Diogo, você primeiro! Diogo! Diogo! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Bora, Xero! Postura, Xero! Bora, entra, Diogo! Bora, Diogo! Bora, Diogo! Bate o primeiro, Diogo! Postura! Bora, Xero! Bora, Diogo! Bora, Xero! Bora, Xero! Ae, Diogo! Ae, Diogo! Ae, Diogo! Não pode te machucar mais lão, velho! Boa! Xero! Tranquilo! Tá ganhando, Xero! Ei! Valeu, Xero! Aventura, Ben! Ei! Boa! Para, menino! Oi, Xero! Oi, Xero! Oi, Xero! Oi, Xero! O Xero ganhou a semifinal aqui agora. Vai para a final. O Xero vai... O Xero, o Xero acabou de ganhar de Brasília aqui. Do maior que ganhou dele no ano passado. Roubado. Astros, otário! Pega! Valeu, Xero! Acabou de ganhar aqui. Valeu, Xero! Valeu, Xero! Obrigado, querido!